CREFISA oferece Jornal Nacional. Mas não descarta a hipótese de acidente. Segunda-feira também é marcada por um assassinato brutal na capital da Turquia. Um homem grita o nome da cidade síria de Alepo e mata a tiros o embaixador da Rússia. Em Brasília, o Supremo Tribunal Federal recebe os acordos com os movimentos de 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht. Eles assinaram os acordos de delação premiada confessando crimes em troca de penas menores quando forem condenados. O matéria tenso foi entregue pela Procuradoria-Geral da República um dia antes do recesso dos ministros do STF. Tudo está guardado numa sala-cofre do Supremo. E vai ser analisado pelo ministro Teori Zavascki com apoio de uma equipe de juízes e assessores. O ex-presidente Lula vira réu mais uma vez na Operação Lava Jato. E em Curitiba, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, é transferido da Polícia Federal para um presídio. O Jornal Nacional está começando. Nove pessoas morreram atropeladas e cinquenta ficaram feridas quando um caminhão invadiu um mercado de Natal lotado hoje à noite em Berlim. A gente começa essa edição do Jornal Nacional com a reportagem do correspondente da Rede Globo na Alemanha, Rodrigo Alvarez.